E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do castelo Grayskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no poçante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto Versão Brasileira Herbert Richards E por onde andavam vocês dois? Tinham de voltar assim que terminassem Tivemos um pequeno problema, esqueleto Mas enterraram o globo debaixo do palácio real? Para falar a verdade, não He-Man surpreendeu-nos, ele levou... Todos nós são idiotas! Voltem e enterrem aquele globo, plantem para que ele cresça E se fracassarem de novo, eu não serei mais tão compreensivo Então, você tirou o globo deles? Tirei, está escondido em segurança no castelo de Grayskull Belo trabalho, rapaz Não fale comigo, diga ao He-Man Eu estou dizendo ao He-Man Entre Adam, seu pai procurou por você por toda a parte Por onde você andava? Eu? Eu tinha saído para tratar de um assunto real Ah, alguma travessura Pois é melhor que você se apresente ao seu pai Ele tem uma pequena surpresa para você Adam, este é o seu primo Jeremy Puxa, a última vez que o vi ainda era um bebezinho Grande coisa Jeremy veio visitar-nos Quero que se encarregue dele enquanto estiver aqui, Adam Mas papai, eu também tenho os meus deveres reais Isso terá de esperar Faça que o Jeremy se divirta Você é bem qualificado nesse departamento Ah, tá bom Vem comigo, primo Ah, não me chama de primo, não Desculpe Jeremy, este aqui é o mentor Você não tem um nome de verdade? Meus amigos me chamam Duncan Ah, esse nome também é uma droga Olha aqui, corpo Eu sou o corpo, prazer em conhecê-lo Oi Se quiser, eu posso lhe mostrar umas mágicas e também... Deixa para depois Pois, mas que droga é essa? O que é isso, hein? Cuidado com isso, é o meu novo desintegrador de rochas E para que serve? Para converter áreas rochosas em solo para o plantio Largue isso aí, eu nem o testei ainda Não esquenta, deixa que eu testo pra você Jeremy, não faça isso Desculpe, mas agora já era Rapazinho, alguém devia lhe ensinar boas maneiras e respeito pela propriedade alheia Por que não esperamos no corredor? É uma boa ideia, corpo Vá indo, Jeremy Você já causou muito estrago por aqui Ei, Jeremy Por que você foi tão mal criado com o mentor? Ah, eu estou cheio desses adultos estragarem a minha brincadeira Eu sei como se sente, mas Adam e o mentor são muito legais Eles gostam de se divertir também É, vamos ver É, o meu primo é realmente muito charmoso Eu estou preocupado, Adam O menino ainda vai causar grandes problemas Sinto isso no meu coração Eu vou vigiar ele com cuidado Você é necessário para o teste Vai me ajudar a transformar o desintegrador em amolecedor de rochas Ah, é mesmo, eu tinha me esquecido Eu vou ter que deixar o Jeremy com outra pessoa O problema é esse Quem vai ser a Felizada Babá? Claro, Príncipe Adam Eu tomo conta do nosso amiguinho Jeremy, fique um pouquinho com o Ariete E não brinque com nenhum desses veículos, hein? São perigosos Tá, pode deixar Olha, não se preocupe Eu tenho muito jeito com crianças Uou, 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 uou Lá voeu Boa, boa Faz de novo, faz de novo Ah, o que é isso? Essa não Já chega uma vez Se você não fizer, vou dizer para o rei que você foi mal comigo Não, eu estou com dor de cabeça Vamos ver Tente quebrar Isso aqui não quebra É duro demais Agora afaste-se Vou testar o grau de potência do aparelho Vamos lá, experimente Ainda está mole demais Terei que fazer um ajustamento Então anda logo com isso Eu tenho a sensação que o Ariete pode estar atolado Jeremy Onde está você? Jeremy Onde está? Essa não O príncipe Adam não vai gostar que eu perca esse menino Jeremy, onde está? Vamos, Jeremy Responda-me, Jeremy Poxa, que legal Ah, isso é que eu chamo de diversão Ah, Jeremy Mari Isso não é um brinquedo Olha, Jeremy Para descer é só apertar o último botão vermelho Eu tenho uma ideia bem melhor He-Man pode ter guardado este globo em qualquer parte Como o esqueleto espera que a gente o ache Estou cansada de receber ordens dele Silêncio maligna O esqueleto tem meios de nos ouvir Deixe Esquece, Triplope Que nós temos poderes também E se nós apenas O que é aquilo? Não vejo, estou muito longe Use sua longa visão, idiota É um menino pilotando um turbomóvel com o Ariete agarrado nele Vamos ver o que estão fazendo Já estou quase pronto Opa, ele está em um dos nossos turbomóveis Uau! Bote isso no chão, Jeremy Tá bom, tá bom Ai, tá, tá, tá enguiçado Socorro! Socorro! Por favor, alguém ajude aqui É o Jeremy e o Ariete Eles estão em perigo Rápido, rapaz Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força A gente vai se arrebentar O que ele está fazendo ali em cima? Vamos verificar Pouse o aparelho atrás das pedras Você consegue vê-los? Minha visão cama Pode Estão bem atrás daquelas rochas Estamos testando uma nova invenção do mentor Depois vamos levá-lo para casa Mas vai ter que passar o resto do dia em seu quarto Mas o Adam disse que eu podia ir à rua do mercado Quando o Adam souber o que você fez Garanto que ele vai concordar com o Himen Quem é o menino? Eu não sei Mas sinto que ele é frágil Talvez a gente possa usar o menino É, já está quase dando certo Mais uns poucos plantões Perfeito Vamos levar esse solo para o meu laboratório Se eu acertei será perfeito para a safra Vamos, Himen não está com o globo Esqueça o globo, Triclope Essa nova invenção é muito mais valiosa O que fará com aquele amolecedor de pedras? Vamos usá-lo nas muralhas do castelo de Grescom Para que o esqueleto possa entrar lá Não o esqueleto Nós Então estaremos com todo o poder em nossas mãos Sim, é claro Vamos pegar agora Espere Por que não? Porque teríamos que enfrentar Himen Então como vamos pegá-lo? Nós não vamos pegar nada Acho que aquele menino É que vai tirar para nós Sem fluentia Sem loweria Sem 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 Amém.